Vamos para o Vale do Aço, né? A 12ª região da Polícia Militar com sede em Patinga inaugurou na manhã dessa terça-feira a Galeria de Heróis. Ó, que legal! O memorial é uma homenagem aos policiais militares que morreram em serviço, né? A Gisele Ferreira acompanhou a solenidade de inauguração do memorial. É uma homenagem póstuma, né, Gisele? Mas é muito bem-vinda, né? Ô, Nico, eu estou aqui na sede da 12ª região da Polícia Militar aqui de Patinga onde aconteceu a inauguração do memorial Galeria de Heróis que é uma homenagem aos militares que morreram em serviço, militares que trabalhavam na 12ª região. Ao meu lado, o coronel Lemos Dias. Coronel, boa tarde! São quantos militares que estão sendo homenageados hoje? Boa tarde, boa tarde, Nico, boa tarde a todos. Hoje a gente inaugura a nossa Galeria de Heróis aqui na 12ª região. Ainda bem, foram poucos, né? São oito heróis que nós temos aqui, rememorados, né? Reverenciados em nossa Galeria de Heróis. E hoje nós tivemos a presença dos familiares para estarem conosco, né? Nesta inauguração e nessa homenagem a todos aqueles que cumpriram com o seu dever da forma mais difícil que nós temos, que é com o sacrifício da própria vida. Coronel, a gente vê que a galeria foi colocada bem aqui na entrada da 12ª região e a gente vê aqui atrás, né, coronel? A imagem dos policiais. Quais foram, em quais situações que eles acabaram se envolvendo e tiveram a vida, infelizmente, ceifadas durante o serviço? Nós colocamos a galeria na nossa entrada principal da 12ª região justamente para mostrar a importância que esses militares tiveram na história da Polícia Militar de Minas Gerais, né? São oito militares e eles morreram. Nós temos aí desde assalto a bancos, a confrontos com marginais e acidentes de viatura, né? Então, aqueles que morreram na ativa e em serviço policial estão aqui homenageados. Ou seja, coronel, são policiais que não entraram para a carreira já pensando, pensando em perder a vida. Mas, se possível for, eles dão a vida pelo trabalho e principalmente pela sociedade. É isso mesmo. A gente entra na nossa carreira, ninguém entra na PM para sacrificar a própria vida. Mas esse é um juramento que nós temos, é um compromisso que nós temos com a sociedade mineira, que se for preciso, né, a gente doa a própria vida, a gente sacrifica a própria vida em prol do nosso povo. Agora, coronel, também, né, é uma homenagem até para os familiares, né, que muitas vezes tinham aí uma estatística, mas agora temos aí essa galeria de heróis. Isso, hoje nós somos prestigiados por vários familiares dos militares que faleceram em serviço, né, e nos honram muito a presença deles aqui para mostrar para eles, né, que eles não são simples estatísticas para nós. São pessoas importantes, são nossos heróis de verdade a quem a gente reverencia. Coronel, muito obrigada pela entrevista. Nico, eu volto com você. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele, um abraço a todos aí, né, o coronel Lemos, Lemos Dias, a todos da corporação, brilhante iniciativa, né, é uma homenagem posto, né, aos familiares, traz esse sentimento de saudade, né, remoi um pouco a dor, né, de ter perdido a pessoa, mas a pessoa, quando forma policial, ela faz esse juramento, né, de ir até o final da ocorrência, mesmo que lhe custe a própria vida, que são, sem dúvida, heróis, chamados de heróis, né, heróis da vida real. O sinal, recentemente, a gente contou um caso de um policial que fazia o trabalho do Proerde, né, que estava numa ocorrência determinada, foi atropelado naquela ocorrência, acabou depois perdendo a própria vida, né, o soldado Passos, a gente comentou isso amplamente aqui no Balanço Geral, são realmente heróis, né, heróis. Beijo no coração da turma aí da décima segunda. Tchau, tchau, tchau.